A música precisa ajudar muito mais nesse momento e tem sido feito. Não tô nem aí, tô afim de olhar, opa da bunda, opa da bunda, opa da bunda, opa da bunda. Eu adoro música de motel, essa música toca na playlist dos motéis, adoro. Aí tento reproduzir aqui em casa, boto aquela música francesa, aí você corta o tempo. Não tô, não tô. Meu amor. Prefere fazer 150 bpm ou um ritmo mais lento? Depende da situação, depende como você quer. Depende como queiram, vai de todo jeito. Menina, meu convidado de hoje é muito especial, já que eu tô com Caetano Veloso e Vete Sangalo. Falo de Thay, fiquei sabendo que deu perdida no Kanye West. Vou chamar com toda a xé do mundo. Vem, painha, piscirico! Eu separei algumas perguntinhas pra ele enquanto eu vou me maquiando, que eu já tô com a pele pronta. Porque eu já fiz muitas coisas, eu já tive aula, já malhei. E aí, ó, vou fazer a sobrancelha. Piscirico, você é vaidoso? Você tem algum ritual de beleza? Me conta, qual o seu truque? Seu amor, eu sou muito vaidoso, me preocupo muito com esse lado. É muito bacana a gente chegar no palco cheiroso e as pessoas me esperando lá. E eu todo cheirosão, bonitão, adoro lançar moda. Tenho aqui em casa sempre a menina que vem fazer, a podóloga Ivone, que vem fazer minha unha. Eu tenho todo um processo pra tá gatão pra minha galera. Tenho maior preocupação com esse lado da gente, com os figurinos, com uma banda tá se arrumando. Não é fácil, a gente sabe que às vezes a gente chega na correria. Mas eu sempre me preocupo com um lado que me deixa confiante, assim, que é o lado da minha vaidade. E principalmente com o look, com a roupa que eu vou usar. Então, eu sempre tô aproveitando aqui pra eu já, olhando aqui pra fazer a barba, sempre faço a barba. Mas eu tô sempre cuidando da pele, da alimentação, pra ficar bonitão, pra ficar saradão pra vocês, meus amores. Isso é muito importante, faço protetor solar, lavo o rosto, quando vou dormir, lavo o rosto também, não durmo de maquiagem. O que puder evitar, né? Melhor. Como que você prepara seus figurinos pro show? Mas eu amo moda, moda pra mim é uma das coisas que eu mais tenho atenção. E eu tenho uma turma que faz os figurinos comigo, que monta isso comigo, que é Léo Broncos, Emerson Timba, de São Paulo. Pra mim, os caras são os melhores. Que artista você considera estiloso e em quem você se inspira visualmente? Carlinhos Brau como referência em moda, porque Carlinhos Brau é o meu mestre e ele me ensina muita coisa. Ah, vocês sabem que a minha inspiração no estilo é a Rihanna. Quais são os seus acessórios favoritos? Eu uso sempre boné, eu tenho aqui, ó, boné de todas as cores, deixa eu mostrar pra vocês, pegar mais aqui. Ó, aqui tem vários bonés, tem essa casezinha, essa sacolazinha aqui, que dá pra ver os bonés. Eu coloquei esse aqui que combina com a roupa que eu vou usar agora. Esse casaco top, pra ficar gato, pra você, Rebeca e todo mundo de casa. Ah, dos meus acessórios preferidos são os meus piercings. É, eles já são fixos, né, então não preciso tirar. Só quando eu quero colocar algo muito maior, e aí eu coloco aqui, mas eu não tiro não. Mas me conta, é, os seus figurinos de show, você guarda, você doa, ou você tem aquele que você gosta mais, você usa de novo, me conta. Deixa eu pegar aqui, ó, é, além de várias cabeças que eu tenho aqui, que eu uso, essa daqui todo mundo conhece, que foi da música Tá Quente, que foi uma música da gente de carnaval. E esse daqui já tá um pouco torto aqui, essa parte, que foi o que eu usei no carnaval que você tava aqui, ó, que você veio cantar comigo, esse aqui é o Guardião do Mar. Assim, os meus figurinos, eu tenho um monte, entulhado aí, ó, fica um monte que eu uso, tá tudo acumulado lá. Mas eu tenho que tirar meu tempo, pra poder ver o que eu quero, o que eu não quero. Sempre tem aquela peça que eu gosto mais. E aí, eu deixo lá, mas não uso. Mas me conta, você gosta de sair pra comprar roupa? Tem uns óculos doidos, assim, que do nada eu compro nos camelôs, baratinho, que vai dando estilo. Ou seja, tô sempre ligado na moda. Vem comigo que agora eu vou me arrumar todinho pra chegar lindo aí. Tô chegando. Eu amo comprar, mas assim, só quando houver necessidade. Inclusive, eu tenho que dar uma geral aqui no que eu tenho que doar, porque já não tem mais espaço pra nada. Agora, me dá licença, que eu já tô sempre pronta. Eu vou só ajeitar meu cabelo, terminar de me arrumar e já volto. Seja muito bem-vindo, Márcio Victor, mais conhecido como Pesirico. Pesirico, faixa preta. Yeah! Tamo junto, meu amor, minha inspiração. Só a gente vê, só tá aqui, meu Deus do céu, já me dá aquele negócio. Lembrando do carnaval que a gente fez junto. Se eu soubesse, eu tinha ficado nesse carnaval de Salvador, porque eu fui mara, incrível. E aí, aconteceu essa pandemia, né? É, rapaz, essa pandemia tem deixado a gente muito triste. Logo que acabou o carnaval, a gente tirou férias ali. Quando a gente voltou, a gente já tava impedido de fazer show. Até hoje, a gente não sabe quando vai voltar. Mas já tem um novo jeito de a gente tá criando uma forma de se comunicar com o nosso público. Além das lives que já estão rolando, tá rolando também os drive-ins. Graças a Deus, a gente já tá sendo chamado pra alguns drive-ins pra fazer. Mas nada igual a gente tá do lado do povo, recebendo aquela arranhada no corpo. Aquela lata de cerveja que voa no palco, aquele negócio. Amo abraçar. Eu acho que a parte mais difícil da pandemia é não poder abraçar. É muito triste. Eu sou muito família, né? Eu tive minha família que foi atingida pelo Covid. Além do Covid também, teve uma tia minha que ficou de chico unha. Minha mãe também teve zika. O meu tio, minha também, que é pra mim um paizão também, ficou de chico unha. Ou seja, além do Covid, tem outras doenças. E a doença psicológica também, que afeta todo mundo. Além também do desemprego. Eu, por ser a reme de família aqui, eu acabo segurando a onda de muita gente. Por mais que a gente tenha feito reserva, mas nunca dá, porque é muita gente que precisa. E eu não consigo ver as pessoas sofrendo e vou dando roupa, comida, faço live pra doar. É um negócio muito triste. Eu creio que isso seja uma lição, né? A gente deve tirar uma lição disso. Inclusive de ser mais unido um com o outro, de ser mais humilde, de ser mais simples. Na verdade, a música precisa ajudar muito mais nesse momento. E tem sido feito assim que tem sido, né? Os amigos têm ajudado. Eu vejo que tem lives que as pessoas dão várias toneladas de alimento, mas ainda é pouco. A gente precisa se unir mais pra, sei lá, fazer um show assim, grande, todo mundo, pra fazer uma arrecadação e doar pro povo que tá precisando. É verdade. E muitas das vezes as pessoas veem o artista e tem muita gente que trabalha por trás, né? São os técnicos de som, de luz, os que montam palco, os que montam também, os lugares, os promoters também. Então, essa galera toda depende de show. Assim como tem artistas também que são independentes. E como o Priscilio falou, nem sempre o que a gente guarda é o suficiente, né, gente? A gente tá sempre movimentando, fazendo a economia girar. E a gente achou esse meio que são as lives, né? Agora com os drive-ins que você citou. E aí, você já fez algum drive-in? Como é que é a experiência de fazer um show assim? A gente foi só contactado já, já estamos fechando o contrato, a gente não realizou o show. Aqui em Salvador, o governo e a prefeitura estão sendo muito racional. Os caras estão realmente dando show, assim, de liderança. Embora muita gente fique na pressão pra abrir logo o comércio, eles estão segurando muito pra só abrir quando os leitos estiverem mais desocupados. Então, quando acontecer que os leitos descerem pro percentual que eles estabeleceram aqui, a gente vai realizar esse evento. Mas, independente do Priscilio, que vai ter outras atuações aqui em Salvador. E eu vou estar indo pra Porto do Segundo também, fazendo uma live, mas com toda medida de segurança. Eu e mais um só da equipe. A gente tá tentando se organizar nessa coisa, né? Então, é tudo muito novo. Deve ser massa pra ficar uma sensação nova e lembra a gente das antigas, quando eu ia no drive, eu vim namorar, vim cinema, ficava com medo, ficava jogando pipoca no carro dos outros, aperto o bar, era uma loucura. Mas agora deve ser um negócio todo cheio de regras, todo cheio de coisa, assim. Tá todo mundo com medo de todo mundo. É um momento muito complicado, acho que eu nunca vivi um lance desse, nem nunca imaginei uma situação tão triste. Eu tenho muita fé, acredito que a gente tá tirando lições e eu dedico muita força, desejo muita força pros familiares que estão perdendo pessoas e peço que as pessoas se cuidem muito. Amém! Axé! É isso. Me fala uma coisa, axé e pagode. Aqui no Rio, as pessoas chamam o pagode de mais romântico, mais sambinha, né? Não chega a ser um samba, né? A escola de samba. Aí as pessoas falam pagodão baiano e tem a diferença do axé. Qual a diferença entre os rios? Porque aqui no Rio, eu considero o som de vocês, né? De todo mundo da Bahia, como axé. Mas tá errado, né? Já procurei saber que tá errado. Não, pode chamar como quiser, eu acho que vale o que vai pro coração se você chama de axé, de suingueira, de quebradeira, de pagodão. Aqui na Bahia a gente chama esse pagode que a gente faz de pagodão. É o pagodão, groove arrastado. E eu chamei de samba pop percussivo, o piscirico, porque a gente trazia pro pagode elementos que não existiam no pagode até a harmonia do samba. E a gente mudou essa clave, mudamos a base rítmica, trazendo elementos do pop, onde a gente trazia harmonias com sintetizador, harmonia menor, riff, que vem do rock e roll, do hip hop, batidas que a gente misturava com trap. Eu fui percussonista de Caetano Veloso, de Ivete, de muitos artistas antes, né? E comecei a perceber que entre o disco de Caetano Veloso, o disco de Daniela Mercury, alguns discos que eu participei, existia uma necessidade de ter algo que comunicasse com o povo de uma forma diferente do que já tinha feito. E aí chegou o piscirico com essa mudança, trazendo esses elementos, e a gente mudou. Então eu acho que o nome, Axé, tá tudo que vem da Bahia. A diferença do pagode baiano pro carioca é que o pagode carioca, ele é dividido assim, Partido Alto, Santo Enredo, Pagode Romântico, e aí a gente se enquadra com o swing, a gente se enquadra mais no pagode apimentado, com as letras mais apimentadas, e pra dançar um pouco mais, mexer a raba. É um pagode que faz a festa, é um pagode que anima, é um pagode que não bota muito pra pensar, não. É pra mexer a raba, dançar sem parar. E esse pagode a gente aceita, né? Porque em São Paulo mesmo chamam de quebradeira, de swingueira. Minas Gerais chamam de pagodão também. Espírito Santo já chama a gente de Axé, Rio de Janeiro de Axé. Eu aceito todos esses nomes e eu acho que tudo isso tá no coração do brasileiro, mas tem uma diferença na apimentada da letra e na pegada da percussão, da batida ali, que a gente coloca, tipo... Não tô nem aí, tô afim de olhar. Opa da bunda, olha a 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 opa da bunda. Onde que tudo começou? Você fala na minha carreira ou no piscirique? Na sua carreira. Eu comecei como percussonista, eu vim de bloco afro, de um bloco que era um dos maiores blocos do Salvador, que era o Badaue. Eu pusei a ser percussonista e outros músicos também que eram jovens. A gente começou a sentir a necessidade, essa que eu falei antes, de mudar e de vir com algo novo. E aí a gente começou lá no Genvedo de Brotas, com toda essa mistura que traz a raiz da gente aqui de Santo Amaro, que é o Recôncavo, onde veio Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia. E a gente montou o grupo de piscirique, a banda, que eu faço parte, que eu amo e que me dá liberdade total pra gente misturar o que a gente quer. Então lá nesse bairro a gente começou a tocar nas festas. Tinha festival de picolé, festival de sorvete, aí chamava a gente pra tocar. Um microfone só e a gente juntava mais de 500 pessoas, 600 pessoas na rua. Mas assim, piscirique era o nome da banda que você tocava? Piscirique é uma gíria que eles davam pra uma... Porque como a gente dançava quadrilha, eu era o gostoso do bairro, né? O mais gostoso do bairro e tal. E aí eu saí assim... Aí os coroas lá do bairro, os boêmios, eles só maldando, achando que a gente tava namorando, que a gente tava fazendo alguma coisa. E aí ficava dizendo assim... Ih, rapaz, lá vai a galera do Piscirico aí. Essa galera aí é do Piscirico. E aí eu peguei e potei o nome da banda Piscirico em homenagem a essa época tão especial que foi, na minha cabeça, na cabeça dele, seria uma festinha de grupinho. Eu mantive esse nome do Piscirico ligado a esse significado. Mas não tenho noção do que realmente significa a palavra Piscirico. Porque eu acho que deve ter um significado que não tem nada a ver com que é a banda. E todo mundo acha que isso não é Piscirico, ou não? Não, é por causa do Instagram. O Instagram é arroba Piscirico. Aí as pessoas ficam assim, eu tô falando aqui como Piscirico. Mas também meu nome já passou por vários nomes. Meu nome já foi Lepo Lepo. Meu nome já foi Shen, hein? Meu nome já foi... E aí, poupa da bunda? E aí, poupa da bunda? Como é que tá? Eu amo essa música. Eu tô de poupa da bunda real, ok? Fizeram um short menor que eu. Não, não, mas você é uma rainha. Você é uma rainha. Tudo que você faz é muito especial. Você é... Sou muito grande. Ai, que bom. Gente, eu sou muito fã. O quanto é importante ter sua amizade. O quanto é importante ver em você, além de todo o nosso afeto, de toda a nossa energia de irmãos, que a gente parece que já se conhece há muito tempo, né? Eu vejo em você uma representatividade importante, não só para as mulheres negras, mas para afirmar que essa posição é nossa. Dessa beleza, dessa cabeça, dessa estrutura que é você, desse poder que você tem, é empoderada, você tem postura. E eu... Ai, gente! É, e eu sempre penso nisso às mulheres negras que saibam se posicionar, que saibam do seu valor, que saibam atingir coisas que você atingiu e vai atingir muito mais. O mundo tá te esperando, você sabe disso. Então eu sou muito seu fã. O que sou eu sou fã? Gente, depois eu perdi até o que nem sei o que eu vou falar aqui agora, que eu tenho que olhar aqui. É, mas é... A gente tem que dar o senso que é o senso. Mas que você lida com as críticas? Não, eu acho que críticas... Não, mas tem um tipo de crítica que a gente até aproveita, mas tem crítica aqui, gente de crítica é chata demais, velho. Ah, eu digo assim, ah, essa pessoa só vive... Ah, eu acho que ela come alguma coisa errada, porque só sabe criticar. E às vezes eu não sei discutir para rebater. Eu me quebro, porque eu me pego no erro. Porque eu mando logo para aquele lugar, mando logo para a pôr, mando logo, sabe, me sabe, me avisa, me deixa. E não sei rebater às vezes, mas eu sou mentira. Eu vou mentir se eu falar bem assim, ah, eu não amo crítica, não, eu não amo crítica. Queria que você me contasse como é que eu amassi o Victor na família. Eita, eu amo minha família, bicho, eu amo minha família. Eu amo de mim com minha mãe. A minha mãe é uma das melhores pessoas, porque eu acho que eu nasci uma pessoa certa. Eu tô apaixonado pelo meu sobrinho, Caliel. Tem um ano e três meses, ele parece muito comigo fisicamente. E eu tô apaixonado, eu tô louco para fazer filho, eu tô louco para... Sabe, eu sou apaixonado por criança. Já pode fazer filho, cara, quarentena, aproveitar. Eu queria ter um sonho de ter uma esposa igual a você. Mas eu quero saber quais são as referências musicais quando você era criança e quais são as atuais agora. Então, a minha mãe ouvia muita coisa dentro de casa, meu pai também ouvia muita coisa. Meu tio, que foi cantor de blocos afros. Então, eu cresci nessa análise afro. Assim como o funk, o hip-hop, o jazz, o rock. Aqui a gente ouvia muito a Alcione, a AGP, a Belinda de Paula, a Clara Nunes, e Leia Yei, Timbalada, os Ticolãs, isso é uma coisa que eu indico muito para cantores, que é um dos melhores grupos vocais do mundo. Hoje, eu também escuto muita coisa afro e muita coisa moderna, tipo o Afrobeat. Então, aí em 2009, a gente fez, trouxemos os angolanos para cá. A gente fez uma mistura muito, muito top. Essa mistura foi para o Brasil inteiro. Foi muito massa a gente falar do Kudu, naquela época, que tinha um preconceito muito grande, a palavra assustava. E aí, eu vi que depois foi para a novela, teve uma regravação, o Latino gravou uma versão do pessoal lá de fora. Tem alguma ligação, a música baiana, com a música africana? Total, irmão, total. A gente, além de ter a herança de tudo que veio de lá, dos costumes, a gente tem, sim, total pé na África. Acho que a Bahia, o Brasil é um lugar mais africano que tem no mundo. Além da música, tem os costumes que a gente herdou e que a gente segue até hoje na culinária, na dança, na religião. A religião de matriz africana é uma religião muito linda, muito respeitada aqui na Bahia. O secretismo com o católico e o profano. O católico é macumba, para não ficar difícil aqui. É muito bonito, porque tem até uma mistura de influências, porque no Rio de Janeiro é muito cultuado a Umbanda. Aqui em Salvador é muito cultuado também a Umbanda, mas o queto também é muito forte. Então, na nação queto, Santo Antônio é Ogum, que é azul. Na nação Umbanda, Santo Antônio, São Jorge é Ogum, que é o cavaleiro e tal, que a oração é São Jorge e é chamado de Ogum. Aqui não, aqui é Santo Antônio, que é Ogum, que é o guerreiro das lutas e tal. Então, essa influência, eu acho que merece muito respeito, independente de a gente aceitar ou não a presença dessa influência, porque não cabe aceitar. Ela veio com a gente como herança de construção. Só respeitar. Só respeitar. Ela veio como construção de base do que a gente vive, sabe? Do que a gente herda. O candomblé é um canto muito lindo, é uma energia muito linda, muito mal interpretada, porque as pessoas lá atrás, as pessoas chamam a religião do diabo, do demônio e tal, e isso não é verdade. Muito pelo contrário. No candomblé, o maior que todos é Deus. Em qualquer religião, é Deus. Em qualquer lugar, é Deus. A gente respeita as outras religiões, a gente respeita o próximo, a gente acolhe pessoas que não têm possibilidades. Às vezes, tem religiões que proíbem certos tipos de pessoas entrar como homossexuais, como na nossa mão. A gente vai pela alma da pessoa, pelo que a pessoa está precisando naquele momento, para acalmar. Eu sou devoto de Santo Antônio, que é o santo padroeiro dos casamentos, do advogado. Você sabe dessa história de Santo Antônio, né? Eu fui lá, coloquei a fitinha, foi um negocinho, e eu falei assim, Senhor, por favor, arrumou alguém pra mim. O dia que eu cantei, acho que no seu nome, eu acho que seria. Você já botou lá a fitinha? Eu já botei fitinha, já botei o Santo Antônio de cabeça pra baixo, enfiado no arroz. Eu já deixei o bicho lá, porque se deixar o santo padrão enfiado embaixo do arroz, de cabeça pra baixo, dentro do arroz, a pessoa... Mas são superstições e coisas que a gente faz pro bem, pra realmente clarear, e quem tem fé, a coisa dá certo. Eu não aceito mais essa desvalorização do que é nosso, em nenhum sentido, tanto na religião, como na moda, como na música, como na culinária, como na pele. Eu não aceito isso, mas a gente tem, sim, muitas pessoas do bem que explicam isso muito melhor do que eu, que são as mãos de santo, as pessoas do Candomblé, que têm trazido muito amor, assim, pro mundo. Então, o máximo respeito à religião de matriz africana, precisamos de fé. Então, não é a gente julgar a outra religião, é cada uma sua, e a gente vive sempre pedindo a Deus por os dias melhores. Pô, falei bonito, viu, velho? Falou. Vamos mostrar pra você. Mãe, vamos falar de música? Sobre o seu sucesso, Lepo Lepo. Lepo Lepo. Essa música, eu, na verdade, pedi pros... Essa música é de Magnum e Felipe Scanduas, que fizeram essa música, né? Eu pedi pra eles, na época do Lepo Lepo 2014, 2013, todo mundo falava sobre ostentação. O funk falava muito sobre ostentação, o pagode falava sobre ostentação, todo mundo falava sobre ostentação. Eu sempre vou no diferencial do que ninguém tá falando, eu quero falar. Você é visionário. Sabia que ia dar certo. Fala assim, faz isso daí pra mim, que vai dar certo. E deu o que deu, né? Às vezes eu dou sorte. Aí, nessa época, eu sentia essa necessidade de a gente falar de algo diferente. Eu vim de uma realidade totalmente pobre, tenho o maior orgulho disso. Eu vim de um bairro que é muito, muito discriminado. Eu tenho o maior orgulho de ser de um bairro que é guerreiro, que, pô, de um povo que vence. E que muitos dos meus amigos são especialistas em Lepo Lepo. Mas o que significa o Lepo Lepo? O Lepo Lepo. O Lepo Lepo é assim, o cara não tem carro, não tem teto. A única coisa que resta pra ele, na relação, tipo assim, vamos supor, entenderam, né? Vamos supor, eu moro na Bahia, a figura mora no Rio de Janeiro. Então, passagem em Salvador e Rio de Janeiro, o cara passa mais de 2 mil reais, só pra casa namorada, só do Lepo Lepo. O cara não tem carro, o cara não tem teto, salário atrasado, duro, terra pago, mas o cara é pá, o cara tá ligado, o cara representa. Lepo Lepo é tudo. O cara sabe do negócio. Aí, só resta o Lepo Lepo. Então, não tem um carro, não tem um teto, e se ficar comigo, é porque gosta do meu, ha, 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 Lepo Lepo Lepo. Gente, eu tenho várias amigas, inclusive, que se envolvem, né, com, eu não tenho carro, não tenho teto, se ficar comigo, é porque gosta. Ela fala assim, vai, é isso. É muito brasileiro, até hoje, ele tá duro, pai rapado, com salário atrasado e precisando de muito Lepo Lepo. Ah é, nessa quarentena, então. E aí, eu ganhei o 2014 com o Lepo Lepo, o Carnaval, ganhei depois o Carnaval com o Xenhen, que foi também a música do Carnaval, mais de 80% dos votos. E aí, é, vem essa história da, do Pagode ser, é, a principal, é, coisa do Carnaval, ali, sabe? Então, abriu espaço pra muitos outros pagodeiros, muitos outros sambistas, muita, a galera do gueto. Mas assim, quando que você deu conta que você tava muito famoso? Eu não, eu não sei muito ainda até hoje não, porque eu sou muito, eu sou muito desapegado à fama que o Pisciric faz. Eu sou mais, assim, eu presto mais atenção, eu prestei atenção quando eu recebia muita carta aqui em casa, muito presente aqui em casa e tinha gente, é, dormindo na porta da minha casa pra me esperar ou eu chegava em lugares interiores do Pará, do Manaus, do Rio, de São Paulo, que tinha gente no hotel, por exemplo, tinha fãs que tava debaixo da cama, tinha fãs que tava dentro do quarto, do guarda-roupa. Meu Deus! É, eu tinha que andar de escota nos lugares, eu tinha que sair pelo aeroporto pra um lugar diferente porque era uma confusão. Eu fui me dando conta disso, mas eu sempre fiquei, assim, depois do amor, que eu percebi que era muito amor, que tipo assim, rapaz, você vai comer isso tudo isso? Então, eu acho que a coisa da fama nunca foi muito o meu foco. O meu foco principal é mandar hit, mandar música, fazer o povo feliz e eu comecei a perceber isso quando pessoas mais interessadas e idosas começaram a abrir o coração, a música pra gente, antropólogos. A música Mulher Brasileira Toda Boa, Toda Boa, Toda Boa, ela é toda boa, levou a gente pra um nível muito alto que foi participar de palestras sobre a autoestima da mulher. Em 2008, ninguém falava sobre tanto sobre essa questão feminista e a gente trouxe em 2008 a Mulher Toda Boa pra levantar o astral das mulheres. Pisonaram. Tá vendo? Eu amo. Eles me visionaram, vocês já sabiam o que vai acontecer daqui a quatro anos. Rebeca mandando no mundo inteiro o presidente do Brasil. Não, é muita responsa. A primeira vez que eu vi o Márcio Victor, eu tava fazendo show, eu não lembro onde era e aí eu descobri que ele foi fazer show também nesse mesmo lugar. Eu lembro, eu lembro. Foi Montes Claros, Montes Claros, Minas Gerais. Caraca, foi muito bom esse show. E aí eu perguntei se eu podia ficar ali na frente do palco, ele falou que super podia. E aí eu comecei a curtir, pular, meu telefone tava na mão. Quase que meu telefone quebrou. Aí eu, ai meu Deus, não vou ficar pulando o telefone não, aí eu vou guardar. Porque o show dele é muito bom, gente. Vocês não tem noção, eu fiquei lá suada, saí suada. É, foi muito massa aquele show, eu tinha que conhecer e ir lá no camarim te conhecer, dar um abraço. Foi dali que veio, acho que as pessoas que tem a oportunidade de te conhecer, você já se encanta de primeira com você e vai se amando cada vez mais. E foi muito massa porque foi dali que surgiu o convite do carnaval e você se sentiu na primeira. Eu falei, ele me chamou, aí eu falei, gente, ele me chamou com carnaval de Salvador, eu vou pela primeira vez, eu quero saber, vou dar meu jeito, eu vou. E no dia seguinte tinha show no Rio, eu falei, vou, quando eu acabei de vou. E eu não tinha dormido nesse dia quando eu ia fazer o show, tava pirada. Aí eu dormi um pouquinho e quando começou, eu acordei e aí eu vi que o bagulho era doido, que o bagulho é de verdade lá em Salvador. E aí eu fiquei louca querendo ficar e aí tentando, é, ai gente, bota pra mais tarde, meu avô ainda conseguiu, aí eu tive que sair do bloco, aí fui embora. Mas eu fiquei muito triste, mas é muito bom os bailarinos dele quebrar tudo, eu fiquei chocada porque fazendo um negócio assim, gente, mas é muito bom. E eles acompanham direitinho você, você também dança. Eu tenho um jeito muito maluco de dançar, mas acabou virando uma personalidade minha, mas eu danço muito livre, eu quero, inclusive, na volta aí, aprender o que é dançar melhor pra ter mais contato com eles ali no palco. Às vezes eu fico, pô, eu queria dançar, acho tão lindo quem dança, eu sou tão idiota por não saber dançar como essas pessoas dançam, eu fico me sentindo assim, sabe? Eu fico mal, fico, pô, por que eu não sei fazer isso que eles sabem, e aí eu fico mal, eu vou procurar agora tomar uma aulinha pra dançar um pouquinho melhor no palco. Gente, imagina, Márcio Victor fazendo de lazy job. Eu já tentei, eu já tentei, eu não consigo, bicho, eu não consigo. Tá, vamos ver se você não consegue, eu posso te dar mais aula se você quiser. Aí sim, aí sim, aí sim. E aí você vai aprender sim. Mas assim, Márcio Victor, você passou no teste, tá? E agora vamos começar. Quero saber agora, Márcio Victor, me conta, tá solteiro ou tá casado? Tô solteiro, tô solteiro há muito tempo, louco pra me casar, louco pra fazer o meu dueto. Doido pra fazer um filho também, gente. Doido pra fazer um filho, um só não, vários, quero ser maisão, quero ter muitos filhos. Manda bem na percussão na hora, garra? Sempre, é aquele toque, começa sutil, depois o bicho pega, aí depois não para mais. Pra parar, dá trabalho. Você coloca música pra transar? Coloco. Coloca o quê? Qual tipo de música? Ah, tem umas músicas específicas, de sexo, tem uma, é, da fama, que fala francês assim, de eterno, doido, de um toquinho assim, doido, doido, doido. Já pediram pra você cantar na hora, garra? Já pediram pra eu cantar, mas não rola, o negócio desce, a energia para, ou canta, ou trabalha. Os dois não dá, né? Não dá não, não dá não, tem que ser especialista nisso. Isso é uma coisa que todo mundo precisa ser, bom, na hora H. Prefere fazer 150 bpm, ou um ritmo mais lento? Depende da situação, depende como você queira, depende como queira, vai de todo jeito, 150, 220, 110, 30, 50, mas sempre começa devagarzinho, depois o bicho pega. Que música que você gosta de ouvir na hora H? Eu adoro música de motel, essa música toca na playlist dos motéis, adoro, aí tento reproduzir aqui em casa, boto aquelas músicas francesas, aí você que eu tentei, chefe, meu namoro, chefe. E me manda depois. Já trocou nudes? Nudes, eu sou muito devagar de muito, mas eu tenho muito medo de vazar, mas eu não tenho medo não, porque é meio exorbo, o meu corpo é do povo, tudo que é medo do povo, o povo tem acesso a hora que quiser, pode me ver nudes, mas eu prefiro receber luz do que mandar luz. Eu tenho medo. Tenho medo, eu prefiro ao vivo, aqui, aquela coisa. Ai, também, prefiro ao vivo. Como é que você tá se virando nessa quarentena? Me conta. X vidão. Amo. Tá fazendo live privada? Me conta. Eu tô cobrando pra fazer live privada, acho que é a nova modalidade que eu vou fazer aí, pra ganhar um trocado extra nessa época. Você já fez música na hora do Lepo Lepo? Eu não consigo, por causa da concentração que eu fico no negócio ali, eu quero o máximo de, pra mim, na hora do Lepo Lepo, só a zoada do Lepo Lepo, sabe? Não dá, não tem como não vir com você. A cama, roco, 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 roco. Você faz essa voz aí? Não, é a cama, né? A cama fica... Já transou no show? Antes de andar no palco? Já, já. Já transou em público? Com mais pessoas? Não, em público, assim, tipo, na rua, na praia. Já, na rua, na praia, no rio, atrás do poste, na escola, no banheiro da escola, atrás da mangueira lá da escola, que tinha tanta coisa boa, velho. Eu queria te mostrar, já que a gente já acabou, você passou em todos os testes, você tá aprovadíssimo. Eu queria te dar um presente. Olha, foi um artista maravilhoso que desenhou você, que eu tive a honra de trabalhar e conhecer. Estava vendo esses quadros aqui maravilhosos. Olha só. O Lear Carvalho. Foi o Lear Carvalho que fez, que desenhou, e eu pedi pra ele fazer o seu desenho. Que delícia. Mande pra mim, meu Deus. Obrigado. Ô, manda esse quadro maravilhoso pra você que vai lá em sua casa. Olha, ficou lindo, rapaz, que trabalho perfeito desse cara, velho. E aí, você vai receber em sua casa esse presente maravilhoso. Obrigado, obrigado, meu Deus do céu. Eu tenho muito, muito respeito pelos artistas, né? Por essa arte que sai do coração. Aí, o cara vai fazendo o meu rosto. pô, às vezes eu não sou nem tão bonito assim, mas o cara já me deixou bonito aí, pô. É isso. Ó, Márcio, deixa eu te falar uma coisa. É, você passou no Faixa Santana. Yeah! Eu sou ansioso pra saber. Sobreviveu, né? Digamos assim. Sobreviveu. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada por tudo que você tem feito por mim. Pode me convidar pra Salvador. Quero ir de novo. Pode convidar que eu vou. e muito obrigada por ter aceito o convite no Faixa Preta. Pra mim, é muito importante você estar aqui falando sobre a sua história, falando sobre as loucuras que eu amei. Eu me diverti muito. Foi muito incrível. eu agradeço por Deus. Agradeço a Deus por ter conhecido você, ter você como amiga. Eu quero te defender, eu quero te ver muito bem, mais do que você já está. Eu quero sua felicidade, eu quero estar junto com você nas tristezas. Eu amo participar dessas conversas e ter essas conversas com pessoas que eu confio. Eu estou muito grato pelo convite. Eu acho que minha carreira tem a energia que eu tenho colocado de atrair pessoas boas que eu tenho conseguido. Mesmo aos poucos, tem pessoas me conhecendo ainda. isso é muito bacana. Por favor, meus amores, se cuidem. Se cuidem muito. Proteção. Pensar positivo. E daqui a pouco a gente vai sair dessa e vai se encontrar para se abraçar de novo em breve. Mas por enquanto, use a máscara, se proteja e saúde mental. É preciso exercitar o bem. É preciso a gente sair por cima. Vamos nessa. Beijo. Eu te amo muito. Beijo, meu amor. Tchau, galera. É o PIS!